E aí, parceiro! Hoje, nesse lindo dia, estamos aqui em São José dos Campos e encontramos um goleiro muito bom, como vocês já sabem qual que é. Fala. Esqueci seu nome. Não, 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 não. Sou eu? Igor Rezende! Aê! Só que não. Só que não. Um passarinho me contou que aqui, nessas terras, habita um goleiro melhor que ele. Que já jogou na UDAC. Mais jovial, mais jovem. O Igor Rezende já tá velho, já tá ex-goleiro. Achei. Chefe novo. Pegamos um dezoitão. Dezoitão, chefe novo. Grandão. Dizem que ele é muito melhor que o Igor Rezende. Todo o gás. Vamos descobrir agora a polêmica. Sabe por quê? Porque o Igor Rezende tá bem ali, ó. Tá bem aqui. Então eu não falo pelas costas, eu falo no mesmo campo. Igor! Será que é o melhor goleiro deste campo? Está aqui! Goleiro... Vande! Uhul! Caraca! É verdade que você cata mais que o Igor? A gente tenta, né? Ixi, vamos descobrir agora. O Vitor está machucado, então vai ser minha missão meter as bombas nele. Ou se não colocadinha, só quero tentar fazer gol nele. Vamos descobrir se ele é melhor que o Igor. E futuramente, talvez, fazer uma batalha mão na mano. Mas primeiro, vamos testar o novo goleiro Vande. Vi que no meio ele catou bem. Eu quero saber nos cantos. Vamos ver, vamos ver então. Já se inscrevam no canal. O Instagram dele tá aqui. Muito obrigado por dar essa força. Partiu! Bora então, começar o desafio. Não, peraí, peraí. Eu vou dar o primeiro shoot pra testar, daí você vai. Tá, se ele tomar gol do Lucas Fertonani... Aí a pressão vai ficar maior em cima de você. Exatamente. Vamos lá, Caia. Essa eu deixo pra você. O goleiro Vande foi testado à força agora. Vamos lá, primeiro shooter. Tô curioso pra conhecer esse goleiro novo. Aí não dá, papai. Você viu o saltão dele? Tame! Só que aqui é o cantinho, parça! Sem pressão, tá? Pessoal dos banheiros que estão te conhecendo, tá te conhecendo agora. Então eu vou mostrar a serviço. Making great! Let's go! Eu gosto de galera assim, que faz questão de mostrar que tava na bola. A bola já tava lá fora e ele fez questão de chegar perto. Ó, toma carne ou de gado, tá? Nossa senhora! Menino é bom, menino tá bom. Vamos lá. Já fiz um gol, mas vamos ver mais. Tava inteiro, filha da mãe. Green, let's go! Nossa! Nossa, ia ser um golaço, mano! Tá indo bem. Ele defendeu uma, a outra foi pra fora, a outra foi trave. Duas defesas mesmo a um gol. Se for fora ou trave, não conta. Então não tá competitivo ainda. Nossa! Fala baixo, goleirão! Fala baixo! 2x2! Amor, tá difícil, não é fácil não! Agarrou! Merito pro goleiro. Agora é a hora de falar do goleiro, pô. Que isso! Não, agora é a hora de falar do mérito pro goleiro. O goleiro agarrou! É igual eu nas baladas, caraca. Ai, se ela desce mais rápido. Ai! Agarrou! Tá voando, hein! Ô Igor Rezende, abre o olho, hein! Abre o olho! Ai! É possível! 5x3! Agora ele abriu vantagem. Dá uma bomba, cara! Bomba? É! Disaster! Sorte que foi tão bomba que a bola caiu só lá atrás, não ficou preso no teto. 5x3 ainda, pelo menos. A gente sempre tem alguém fã acompanhando o canal que acompanha pra ajudar a gente. O cara pegou a bola lá no fundo pra gente. Valeu, obrigado se você assiste o canal. Para pra uma batida! Tava longe, hein! Ai, pai, para! A mulher da mãe nem se esforçou, mano! 6x3! Bora! Vamos lá, ele abriu 3 pontos de vantagem. É quem chega 10 primeiro, mas eu ainda vou correr atrás. O goleiro tá bem demais, hein! Tentei pegar desprevenido! Não, de mão trocada! 7x3! Quem tem que dar aquela batida do Davi Luiz? Seca! Mas não foi. 8x3. O goleiro melhor que o Igor? Será? Tá ganhando de mim. Não! Goleiro chato! No cantinho, ele pega! 9x3, último chute se ele defender. Passar nada, caiu! 3x3, último chute se ele derrubou. Vai pra onde, galerão? Foi antes, pro lado ao contrário! Vai no olho não, pai! Fala baixo! 8x4 pra ele! Ah, não! Ele escorregou! Era a minha chance de chegar perto. 8x4, mais uma rodada. 8x4 não, desculpa. 9x4. Eu tô aqui, ó, no limite. Vamos! Vamos! Se ele defender, acaba! Vai! Rapidão. Ah! Não! Defendeu a bomba! Não, é possível! Ele ganhou de mim 10x4. Foi difícil, mano. Parabéns, mano! Perdi, Fertanani! É, perdeu. Você bateu bem na bola, hein? Será que ele é bom mesmo, assim? Eu achei ele bom. Achei muito bom. O mal dele é bem firme. Você acha que o Igor Resende ganha dele? Olha, o Igor Resende... O Igor Resende tem muitos anos de prática pra gente ter dedicação, né? Então... Só tem um jeito de descobrir, né? É, desafiando é ele, né? Os dois juntos, né? É, é, é... Mas eu vou bater uma agora, né? Vai, pra finalizar. Vamos lá? Queria agradecer a todo mundo que achou até aqui. Se você gostou de alguns golaços meus, recebe, valeu! Se inscreve no meu canal também. Tá na descrição, eu acho. Tá. Se você vai lembrar. Chuta pro gol e acaba com o vídeo, tá bom? Fechou. Faz gol nele. Deixa o like, deixa o like, é muito importante. Senta o dedo no like! Hum, vai. Alô, mãe! Tá no YouTube. A gente tá cortando o gol dele, tá? Ficou muito mais engraçado o erro. Não, põe os dois. Valeu, goleirão! Esse vídeo foi só pra te testar. Pra saber mesmo se você é bom ou era só falação do povo. E eu gostei. E aí, gostou? Gostei bastante, mas eu quero saber se você vai ganhar do Igor agora, tá bom? Vamos ter uma batalha mano a mano. Ai, papai, assim que eu gostei. Tamo junto. Comenta aí embaixo quem que vai ganhar. Valeu!